Chegando com mais um Bajé FC, sempre para kto.com, faz o teu registro lá em KTO, onde a diversão acontece, usa o código promocional Bajé, porque daí tu já ganha no teu primeiro depósito 20% de bonificação. E um grande abraço para o Marcelo Marques, o imperador do pão e toda a família da Marquespan, a Marquespan que fazia até os últimos dias 12 milhões de pães todos os dias. Agora vai bater a casa dos 30 milhões. Marquespan, porque para nós o pão é sagrado. Bajé FC, que não é Bajé Futebol Clube, é Bajé Futebol e corneta. Corneta, nós já entendemos essa corneta. Meu Deus. Tu tá no que? Num cavalo? Tô. Salma, por que tu tá num cavalo? Porque o nosso convidado tem a ver com cavalos. Tem a ver com cavalos, porque ele gosta de cavalos? Gosta de cavalinhos. Ah, tá. E isso é um cavalo? É um cavalo que eu tinha inventado. Tá, mas é um cavalo sem cabeça. Sem cabeça. Pô, vamos pedir para a produção para caprichar um pouco mais, né? Pô, patrocinadores gigantes aí, olha o cavalinho que me apresentaram. Tá, vamos fazer o seguinte então. Vamos lá para o nosso convidado já. Eu acho que é a minha homenagem, que eu gosto de turf. Tem cavalinho no meio, tudo bem, cara? Tudo bem, maravilha, maravilha. Seja bem-vindo aí. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Cara, eu estava... Primeiramente, Guerrinha, obrigado, tá? Eu que agradeço. Obrigado por ter aceitado o convidinho aqui. Eu já ia reclamar que tu não me ligava para me trazer aqui. Eu digo, mas vem cá, o que que tá vendo? Eu tava tentando faz tempo. Meu celular não mudou, o dele não mudou. Por que que ele não liga? Guerra. Eu costumo... Outro dia eu estava com o Dunga aqui, gravando. E eu falei para o Dunga uma coisa que eu falo para as pessoas que... Que tem uma relevância muito grande naquilo que escolheram fazer e que pela humildade, pela maneira que levam a vida, eu tenho certeza que não imaginam o quão importante aquela profissão que tu escolheu, ela se transformou. E tu é um desses casos. Eu tenho certeza que tu não tem noção de quanta gente gosta de ti. Seja colorado, por tu ser um cara identificado. Tu é dos raros comentaristas identificados com o Inter, que também faz jogos do Grêmio. E a galera gosta de ti, porque tu sempre teve uma maneira leve, sabe, de trazer aquela quebrada de gelo. Cara, tu deve ter ouvido isso muitas vezes, mas eu queria falar para ti, porque eu gosto muito de ti. Muito obrigado. Então eu estou muito feliz de te ter aqui para a gente ter uma resenha. Eu é que estou feliz, Bajé. E acho que é muito legal a gente não se ver há algum tempo aí, né? E eu tenho acompanhado a tua trajetória, o teu sucesso, ainda bem que está muito legal. E talento, eu já te disse, eu não estou na tua frente dizendo que... Porque eu estou na tua frente. Não, talento tu tem de sobra. E quando eu acho que o cara não tem talento, eu simplesmente calo. Eu não falo nada. Não falo nada, senão... Eu não vou dizer que o cara é fraco, claro que não vou, né? E o teu caso é um caso desse. Tu é um cara talentoso, que o que fizer vai se dar bem, vai se dar legal. Tem as portas abertas em todos os lugares. E é muito legal isso, é muito bom, né? E sobre fazer, estar nesse momento que eu vivo, sabe que isso aconteceu meio que muito por acaso. A RBS tinha um programa chamado Lance Final, aos domingos da noite. E trabalhava o Cacalo, o Pedro, que era o mediador, e o Ibsen Pinheiro. E o Ibsen foi concorrer a um cargo eletivo. E o Nelson Sirotsky, que era genial, o Nelson é genial. Demais. E o Nelson disse assim, nós temos que achar um substituto para o Ibsen. E aí o meu nome veio à tona. E o Nelson disse assim para mim, eu quero que tu vá lá na RBS TV fazer um piloto para substituir o Ibsen Pinheiro. Eu digo, eu não posso fazer isso. Eu sou editor de esportes do Diário Gaúcho. Como é que eu vou me identificar colorado? Eu disse, tu prefere ser colorado na RBS ou isento em outro lugar? Eu disse, que horas eu tenho que estar lá? Já estou indo. Bom, mas foi uma noite, que eu vou te dizer, uma noite para mim horrorosa. Eu acordei de manhã e digo, mas eu tenho uma saída. Eu vou esculhambar com o piloto para ser vetado. E fui lá, fiz uma esculhambação, bati boca com o Cacalo, com o Pedro. Detalhe, me ligou o Nelson e disse, é o estilo que nós estávamos procurando. Era o que eu queria. Aí estava preso, estava em cana. Mas isso é muito legal, porque tu imagina, né? Tu já estava dentro do grupo, tu já tinha um cargo bacana, tu era editor de esportes do Diário Gaúcho, com uma tiragem fantástica. Mas essa coisa do debate, ela casa muito com o teu estilo. Porque o debate é uma grande resenha, né? É como se a gente chega no bar lá para tomar uma cerveja, para conversar com um amigo, e ali saem muitas vezes debates maravilhosos. Se a gente fosse filmar. Só que daí chega num debate, o meu pai costumava dizer que o Sala era a santa ceia do debate esportivo, né? Então tem um peso diferente, né? Poxa, com respeito a todos que estão lá, mas tu, o Pedro, por esse estilo, porque o Pedro gosta disso também. Gosta, gosta. Dessa sacanagem, dessa coisa de contar uma piada. O Sala tem que ter uma sacanagem. Precisa, né? Tem que ter. Entendeu? Uma vez um amigo meu ia, me ligou depois do Sala, e disse assim, Bah, guerrinha, quase bati com o meu carro. Digo, mas o que houve? Onde é que rua tu tá? É movimentado. Digo, não, eu comecei a rir, não olhei pra frente. Pela piada, não sei o quê. Tem que ter essa descontração. E o debate, Bagé, o debate tem um segredo. Tu ouve, e mesmo que tu não concorde, tu ouve. Depois tu argumenta, tu vai pro contraponto, né? Porque se tu quiser bater boca na hora, não vira debate. Vira bate-boca. Vira bate-boca. E aí, não bate-boca, não é bom pra ninguém. É, porque a troca de ideias, e a gente tá falando de um programa que hoje tem duas horas, né? No caso do Sala, mas é uma troca de ideia constante. Isso. Porque tu não tem um roteiro pré-fixado. Nada, nada. Tu tem assuntos que são importantes naquele momento, mas, poxa, eu vivi um dia lá, um momento importantíssimo, que foi a queda de um treinador da questão do Mancini dentro do Sala. E aí se vê o tamanho que o Sala tem, que o diretor do Grêmio na época, o Denis Abraão, escolheu o Sala pra entrar no ar e dar aquela notícia, né? E tu vê, a gente tava trabalhando cada um com um tipo de informação, mas daqui a pouco tu tem uma oficialização, quer dizer, muda o programa inteiro. Claro. É, o Sala, na verdade, é um canhão, né? Eu, às vezes, leio na internet e respeito. Ah, eu não escuto mais o Sala. É o primeiro cara que liga o rádio, é aquele cara. Não tem... Isso é um vício, é um cacoete que a pessoa tem na vida. E ela faz isso todos os dias. Claro que eu não espero que o cara que me ouça ou que te ouvia, e que ainda vai voltar a te ouvir, vou te dizer isso. O cara pode não concordar contigo. Pode. É um direito dele. Claro, é um direito. Entendeu? O cara vai lá e diz assim, pô, eu não gosto do comentário do Guerrinha, perfeito. Perfeito. Nada contra. Agora, não pode vir o cara e te ofender. É. Não, isso não. Eu acho que esse é o ponto de corte. Isso aí não pode, não pode. Olha aqui, ó, Guerrinha. Pô, acho que tu pisou na bola. Tem razão. Tá bom? Tem razão. Ou tu não tem razão. Agora, pô, olha aqui, ó. Tu é um asqueroso, um chato. Não, não, aí não, aí... Porque todo mundo pode, daqui a pouco, alguma crítica seja feita pra ti. Isso aí na tua vida deve ter acontecido várias vezes. Nada a ver, tudo certo. Até te ajuda. Claro. Pô, cara, eu não tinha parado pra pensar nisso aqui. Claro. Eu acho que é um caminho que eu posso fazer diferente. A ofensa é que incomoda. É, é. E nós temos que saber lidar com isso, entendeu? Eu não entro, por exemplo, em bate-boca com ninguém. Eu simplesmente, quando acho que o cara não tá sendo educado, eu digo a ele. Digo, olha, tu tem que ser um pouquinho mais educado. Só isso. A gente vai conversar. Aí ele vem com outra má educação. Aí tá bloqueado. Não, aí... Aí não vai mais. Acabou. Fim de papo. Terminamos aqui. Quem, ô Guerra, quem foi o jogador que tu mais viu jogar? Assim, que tu olhava... Cara, esse jogava demais. Eu sei que tu vai me dizer, pô, tem vários. Tem vários. Mas alguns, alguns que te chamavam a atenção. Que tu pegou... Eu ia dizer, tu pega épocas de ver um Falcão surgindo. Falcão. Aí lá depois tu pega a época de ver um Ronaldinho surgindo. Tem gerações diferentes. Esse também era o Orconcuro, né? O Falcão era um jogador completo. Desarmava, armava, fazia gol. Era líder. Um líder calmo, quieto, que não aparecia. Tinha força física, né? E o Ronaldinho, o Ronaldinho era um talento... O Ronaldinho, eu vou te dizer, o Ronaldinho era um... Eu vou dizer até uma loucura aqui. Depois do Pelé, eu acho que o Ronaldinho foi o jogador mais habilidoso que eu vi. É, tu sabe que eu tenho esse pensamento assim. Eu não vi tantos jogadores quanto tu. Eu vi Zico. Eu vi Sofras. É, eu pego o Zico já no final. É, eu vi, eu vi. Mas o Ronaldinho era um cara diferenciado. Outro jogador que teve uma passagem muito curta aqui, Bagé, que também, eu não sei se não ia chegar aos pés do Ronaldinho, era o Denner. Ah, sim, Denner. Genial. Pô, um cara que dava uma entrevista e dizia assim, eu prefiro um drible do que um gol. Ele se divertia jogando. Era o Denner. Eu vi, assim, jogadores muito qualificados, muito. O Tinga era um jogador muito qualificado. O Tinga fazia tudo. Eu brinco com ele que ele jogou mais que o Beckham. Só que o Beckham era mais bonito que ele. O Tinga jogava demais, demais, demais. Eu fui um cara que tive sorte na minha vida. Talvez por isso, Bagé, que hoje eu seja tão crítico do futebol. Também tem esse comparativo. Sabe? Eu vejo hoje o cara bater uma lateral do lado do campo. Não, bate aqui, o cara tá sozinho, vamos começar a jogar pra tentar fazer o gol lá. Não, mas se ele perder a bola ali, mas ele não vai perder, ele tem qualidade, nós vamos jogar pra lá e vamos fazer o gol. Hoje, tem muito atleta. É, tem mais atleta do que jogador. É, é. Tu pega aí hoje, esse menino do Palmeiras, por exemplo, que tá surgindo aí, o Eric. É diferente. Ele tá fazendo coisas diferentes, né? E aí tu já começa a olhar. Ele tem 17 anos, vai pra seleção brasileira, foi convocado hoje. Olha só. Aí eu vi Zico, eu vi Sócrates, eu vi Tostão, eu vi Pelé. O cara disse, pô, mas o Maradona e o Pelé, pô, o Maradona jogavam muito, mas o Pelé era genial. Não, acho que o Pelé não pode comparar com nada. Não, genial, genial. Eu sempre digo pras gerações mais novas que não viram, assista o filme do Pelé. É. Porque ali não tem montagem, é o que ele fazia. E o que ele fazia era genial. Hoje a gente comemora um 9, quando ele tem 30 gols no ano. Exato. O Pelé, com 17, 18 anos, ele fez 58 gols num campeonato paulista. É uma coisa... Sabe o que eu tava falando agora? Eu tava pensando. O meu pai, por exemplo, meu pai já falecido, né? Meu pai hoje estaria na casa dos 90 anos. O meu pai, ele viu um outro futebol. Porque eu lembro assim, o pai, o goleiro pegava a bola, ele exigia que o goleiro desse um bico lá pra frente. Claro. Eu imagino ele enlouquecendo hoje com os goleiros que vão jogar com os pés. E aí eu tava pensando justamente isso. Tu fala ali de Zico, de tantos bons jogadores. A gente viveu uma época que, pela qualidade, esse jogador, daqui a pouco ele cobrava lateral e ele pegava a bola e disse, cara, eu vou lá dentro do gol. E hoje o que tu faz? Ele joga pro lateral, joga pro zagueiro, o zagueiro vai no goleiro, aí tu tem uma questão de posse de bola. Mas é uma posse de bola por vezes improdutiva. Porque tu não tem como ter rapaz jogando pra trás. Não tem ninguém te marcando. Sem contar que nos times que tu viu, tu tinha pelo menos dois, um baita jogador e mais um segundo que ajudava. Hoje a gente não tem isso. Não tem, hoje não tem. Hoje quando surge um jogador, bom, a grande prova disso são as convocações da seleção brasileira. A gente não conhece mais a seleção, né? Não sei, não sei quem são os jogadores. Ah, vai um do Palmeiras, vai um do Fluminense, vai... Não, não, para aí, para aí. Como é que nós somos campeões do mundo? Em 70? Em 70 tivemos que tirar os caras da posição, inclusive, pra jogar os melhores. Jogar para os melhores, né? Como é que foi campeão? Ronaldo, Ronaldinho, né? Se eram fora de série. Hoje nós não temos isso. O cobrança de falta, né? Era proibido fazer falta perto da área. Hoje não. A gente pode fazer à vontade, tem um que se deita, inclusive, pega no sono. O cara não pode treinar a falta porque ele pode ter uma lesão muscular. Exatamente. Poxa, eu tenho na família treinador de futebol, fisiologista, e eu já discuti muito isso. Agora a gente estava chegando para gravar, estava o professor Márcio Corrêa ali, que é um dos grandes preparadores físicos. É impossível, Guerra, que com hoje a tecnologia que está à disposição do esporte, ela é muito maior do que a gente tinha naquela época, né? Hoje tu tem uma chuteira que pesa menos, hoje tu tem um suplemento alimentar que os caras não tinham, a bola que pesa menos, o uniforme que quando chove não fica pesado. E aí eu ouço de alguns... Ah, mas será que o Pelé faria os mesmos mil e centros? Não, faria. Faria dois mil. Ele faria três mil. Três mil, faria três mil. Pela capacidade que tinha. O Pelé tinha a capacidade de tabelar com o adversário. Ele dava nas pernas do cara e já saia na frente. Então, o futebol... Não sou eu que vou mudar o futebol, não fui eu que inventei o futebol. Mas eu sou romântico por isso, porque eu vi. E aí daqui a pouco querem me vender gato por lebre. Não, gato por lebre, não vai. E como o termo craque banalizou, né? Banalizou. Porque, poxa, craque é uma prateleira acima de tudo, né? Hoje em dia, um menino que faça dois, três bons jogos... Não, e ele já é elevado a essa categoria. Mesmo que ele não seja. É verdade. Tu pega os jogadores do passado, assim, de... Eu vou excluir o Pelé, evidentemente, mas Rivelino, Gerson, Tostão... Vamos um pouco mais pra frente. Romário, Ronaldo, Careca. Careca, careca. Jogava uma Babilônia, né? Eu, eu... Entendeu? Aí eu fico olhando lá, mas o que é que esses caras faziam? Os caras eram atrevidos, eles pegavam a bola, passavam pelo marcador, pelo segundo marcador, pelo terceiro marcador. Hoje, tu tem um marcador pela frente, ele tá longe de ti, sabe o que é que tu faz? Tu dá no volante. Encara o cara. O terceiriza, né? Encara. O terceiriza. Guerrinha, quando é que entra na tua vida o tom da brincadeira? Tu sempre foi assim? Sempre foi. Porque, cara, tem muita gente que consome os produtos que tu participa, seja a jornada esportiva ou seja o sala, porque ele sabe que em algum momento vai ter uma brincadeira. É uma sacanagem. E pra mim, cara, era a parte mais leve que eu tinha do dia lá no sala, porque às vezes eu puxava, outras vezes tu vinha e eu sabia que eu poderia ir ali, porque tinha essa tranquilidade de ir contigo e com o Pedro brincar. Isso deixa mais leve, né? Uma coisa que daqui a pouco tu fez uma crítica mais ácida, daqui a pouco tu vai ali, o teu tom de voz, que tu sabe que tu é muito imitado. É, é só. Tu não precisa ofender o cara pra mostrar que ele tá errado às vezes. Tu sabe que, pra quem não sabe, eu comecei no jornalismo fazendo Turf. E no Turf não dá pra fazer filme de bang-bang, porque não tem mocinho, só tem bandido. e ali tu começa a aprender coisas gírias e tu nota que, porra, ali o jogo é dinheiro, o cara perdeu 30 mil reais e tá rindo, mas como é que é isso? Que ele sabe como funciona. Como é que é isso, né? Então eu preciso aprender como é que age isso. E eu fui entrando nessa maratona de transformar alguns assuntos em sacanagem, em brincadeira, levando pro lado, até pra não deixar o telespectador, na época a televisão, o ouvinte do rádio, o próprio leitor de jornal, deixar ele tenso. Não. Ele tá vivendo já uma situação tensa. Então, e um dia eu disse pro Pedro, Pedro, o Sala, o Sala tem que ter isso. Ele tem uma hora que tem que ser a hora que o cara vai se divertir. O cara encheu o saco de vai jogar o fulano, o beltrano, o ciclano, ele já sabe isso, segunda, terça e quarta. Ele quer uma fofoca, ele quer uma historinha, entendeu? Ele quer uma piada. Ele quer brincar com aquilo. É, piada, por exemplo. Eu contava toda sexta-feira, eu contava uma piada no Sala. Toda sexta-feira. Era, fazia parte. Até que eu contei uma piada, e foi uma piada que é piada, é piada de enfermeiras. E deu o maior rebu do mundo, né? E aí eu disse, quer saber de uma coisa? Eu não vou mais contar. Aí me pediu, não, mas volta. Não adianta, a piada é piada, a pessoa tem que entender. E com a rede social, fica pior. Porque o cara quer pegar só o que serve pra ele, entendeu? Não, é uma piada. Eu faço piada de jornalista, eu faço piada de alemão, eu faço piada de advogado, de noira, de... Enfim, é piada. Mas é que tá, eu ia... Faz piada de anão? Olha, eu tenho algumas. Não, mas aqui é proibido fazer piada de anão, a gente proibiu, não sei porquê, mas foi proibido. Você viu que até a maneira dele sentar é diferente. Não, não, não. Tem alguma pergunta boa pro Guerrinho? Foi difícil se identificar como um colorado? Ah, que pergunta difícil. Foi, foi difícil. Eu imagino a Marília Gabriela assistindo. Mas eu vou te dizer uma coisa, pra ti. Eu hoje não me arrependo pela conduta que eu tive. Eu tenho muitos amigos nos dois lados, muitos amigos. Futebol. Isso, e tenho reconhecimento de que... Porque eu vejo assim o futebol, o teu time tomou 5x0. Ah, mas eu sou colorado, tomou 5x0, tá bom? Não, não, tá bom, não. Vamos fazer um quebra-quebra aqui. Ah, mas o adversário teu lá fez 3x0. Pô, tu vai elogiar o adversário assim, tu queria que eu fizesse o quê? Queria que eu botasse fogo lá. Não, tá certo, jogou mais, tem que ganhar, tá perfeito. Então, o ouvinte, ele vai lá e diz assim, é o que eu tô vendo. E aí, isso te dá credibilidade. E a credibilidade é tudo na nossa profissão. É o que tu carrega, né? Mas tu sabe que o que eu ia te falar era que tu pega, tu passa, pô, só de RBS, tu tem 40 anos, né? Eu tive a honra de estar ali no dia do programa que eu recebi a placa lá do Torigo, do Nelson Sirota e tal. É uma história, né? Só o Pedro tem mais do que tu lá, o Pedro com 50 anos. Pedro é mais velho. Mas vamos lá. Mas eu acho que tá a carreira de cantor dele também. É, ele que é um cantor internacional também. Aliás, ele veio aqui e aí o anão se emocionou. Pediu pra cantar? Só que o anão disse assim pra ele, pô, de um grande narrador. Poxa, eu achei que eu ia falar cantor. Não, não, como cantor não. Mas tu vê, ele ganha mais dinheiro cantando que muito cantor bom pra ele. Mas é, ele sabe fazer o game. Ele tem uma tática espetacular cantar. Eu já vi, ele começa, parabéns com vocês. Entendeu? Não, e tem outra. Ele diz que ele canta em cinco idiomas, né? Cinco idiomas. Português, não dá pra contar, né? Sim, claro. Normal, só se fosse mudo. Português, aí ele diz que ele canta em italiano, que ele canta uma música em italiano. Uma música. Aí ele canta uma em espanhol, ele diz que ele canta uma em inglês, que não é ele que canta, que ele chama lá o Wando, que participou do The Voice, e assim vai ele. Canta lá uma mexicana. Mas agora eu vou dizer uma coisa que é verdadeira. É um tremendo narrador de futebol. Ele é um mestre de cerimônia, nada de marco. É um tremendo narrador de futebol. Tomara que tenha vida longa, né? Ele levanta um estádio, emoção é com ele, que é muito difícil, né? Que é a magia do rádio. Exatamente. E que talvez seja a parte mais difícil, né? De te emocionar, de te puxar pra ti. Mas o que eu ia te falar, Guia, que tu passa assim, a gente está falando de quatro décadas dentro da RBS, tá? Tu passou por inúmeras gerações de jogadores, tu viu o jogador começar que já parou de jogar. Mas tu pega, por exemplo, tu passa também por uma modernidade que muda, inclusive, a tua maneira de trabalhar. Por quê? Porque tu começa a lidar com a internet e a questão da piada, daqui a pouco uma piada que tu fazia antes e que ela tinha repercussão, mas que ela não tinha essa separação de alguém pegar, tu viu o que ele falou? Olha, se a gente pegar só essa frase aqui, é machista. É isso aí. Ou é homofóbica. Ou seja, e daqui a pouco tu acaba te privando até de algumas brincadeiras em função da maneira que hoje isso é usado, né? De uma coisa que daqui a pouco tu falou, num contexto de humor, mas que alguém pegou, separou aquele pedacinho só e deu uma outra conotação. Infelizmente, a cabeça das pessoas é diferente uma da outra. Assim como tem aquele que se diverte com a piada, tem o maldoso que fica esperando isso. O fiscal, né? É, pra tentar daqui a pouco te denegrir. E não é por aí a coisa. Não é por aí. Por isso que essa vida é uma vida que daqui a pouco de tanta violência, de tantas agressões verbais, até físicas. Tanta raiva, né? É. Vamos dar uma baixada de bola. Vamos usar bem a internet. Claro que tem coisas que daqui a pouco desagradam. Eu não tô aqui pra mostrar o caminho pra ninguém. Mas eu acho que, sei lá, eu acho que as pessoas assim, é uma minoria, mas tem muita má vontade. Tem. Muita má vontade. Muita má vontade. E a má vontade, ela traz prejuízos. Então, o que eu gostava de fazer, ou algumas coisas que eu gostava de fazer, eu acabei não fazendo mais. Pra quê? Pra não me incomodar. Só pra isso. Ô, Guerrinha, quem foi teu grande amigo no futebol? Que a gente sabe que tem muitos amigos, mas tem um cara que ele tinha uma característica de vida parecida com a tua, porque ele era o cara do povão, de conversar, de ficar na resenha. Foi um excepcional jogador, foi campeão do mundo com o Grêmio. Ele foi um treinador que quando começou a aparecer, chamou atenção, porque ele conhecia de futebol e ele dava boas entrevistas. E cara, ele não mandava recado, ele dizia o que ele tinha que falar. Eu tô falando de Mário Sérgio Pontes de Paiva, que ele era tão bom que Deus um dia resolveu querer pra ficar com ele. E aí, pra quem não lembra, ele tava naquele avião, no voo que caiu o avião da Chapecoense. O Mário Sérgio foi teu grande amigo ou foi um dos teus grandes amigos? O Mário Sérgio não foi meu amigo, o Mário Sérgio foi meu irmão. Meu irmão. E foi engraçado, Bajé, eu nunca tinha prestado atenção no Mário Sérgio. E um dia eu tava no jockey e olhei pra uma mesa e ele tava sentado no Mário Sérgio. Igual aquele rapaz ali no Jogador de Futebol. É. Ah. E eu trabalhava numa equipe de turf, eu narrava corridas com o Vergara Marques. Sim. E daqui a pouco um cara disse pra mim assim, ele gosta de turf, o Mário Sérgio. Ele gosta. Aí ele foi apostar no guichê e eu cumprimentei ele. Digo, pô, eu não sabia que você gostava de cavalo de corrida e de corrida de cavalo. Diz ele, eu adoro. Eu tinha cavalo, tenho cavalo na Bahia, não sei o que, blá, blá, blá. E eu sentei na mesa com ele e comecei a conversar com ele. Terminou as corridas, eu fui embora. Isso era um sábado e aquele tempo tinha corrida sábado, domingo e segundo. No domingo ele não apareceu, eu acho que ele jogava no Internacional, não apareceu. Mas na segunda de noite ele tava lá. Aí na segunda de noite eu tava numa mesa e ele me chamou, disse, senta aqui comigo, vamos tomar um refrigerante aí e tal. Ele não bebia, o Mário tomava um vinho assim. E a gente começou a tomar refrigerante, começou a olhar as corridas e tal, blá, 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 quem ganhava, quem é que nós vamos jogar, não sei o que. E ele disse assim pra mim, comprei um cavalo hoje aqui. De qual você comprou um cavalo aqui? Quem é o cavalo que você comprou? O nome do cavalo, olha só, Scretville. Era um matungo, não ganhava da ambulância. Aí eu disse pra ele, Mário, desculpa eu me meter, não tem nada a ver com teu dinheiro, tua vontade e tal, mas não é cavalo pra te comprar e jogar, porque ele é um cavalo falso. No outro dia ele vendeu. Confiou em ti? Vendeu, confiou em mim. E nós fomos estreitando a amizade. E aí compramos cavalos juntos, nossos cavalos ganhavam e tal, blá, blá. Pra te encurtar a história, nós compramos um cavalo chamado eu ponteiro. O cavalo foi treinado de manhã, Bajé, bateu o recorde. E o Mário disse, pô, vamos correr ele semana que vem. Eu digo, não, Mário, vamos treinar ele de novo daqui a 15 dias pra ver se não ele não tava de aniversário. Treinamos ele de novo, ele bateu, confirmou, bateu o recorde. O Mário tinha, Bajé, um XR3 conversível pra... Que era o carro da época, né? Da época, carro do... Ele vendeu o carro. Pra jogar no cavalo. Vendeu e jogou. Que coragem tinha ele, não era eu. Não, ele sempre foi coragem. O cavalo entrou último, Bajé, a mais de 50 metros. E ele já se cabelando. Não, ele manteve a calma. Aí nós levamos o cavalo na veterinária, alguma coisa houve, ele botou sangue, doeu um joelho, doeu um boleto, doeu um... Não, alguma coisa no cavalo. E aí o cavalo foi examinado e o veterinário disse assim, olha, o cavalo não tem nada, o cavalo tá inteiro. Aí nós saímos pra jantar, eu disse, Mário, tem uma coisa que pode ter acontecido. Nós ter puxado muito nos treinos, ele deixou a corrida nos treinos e na corrida ele não confirmou. Vamos correr ele sem treinar. Foi pior, Bajé. Foi pior, ele perdeu por um pedestre. Chegou mais longe ainda. Tudo bem. E o Mário, aí sim, aí o Mário perdeu a cabeça. Sim, eu perdi dinheiro. Aí o Mário passou, me ligou e disse assim, tô passando aí na tua casa, vamos comer uma linguiça lá na cocheira. Olha só a inteligência do Mário. Digo, vamos, me pega aqui que eu vou contigo. Chegamos na cocheira, ele entrou e ele andava sempre armado, ele tinha uma pistola. E ele tirou da bolsa a pistola, disse, tu vai ver uma coisa que tu nunca viu na tua vida. O que que houve? Eu vou dar um tiro na cabeça dele, porque o que ele tinha que nos tomar de dinheiro, ele já nos tomou. Eu digo, não, eu não vou ver. Eu não vou ver. Tu me desculpe, eu vou sair porta fora, não vou ver. Aí ele chegou na porta da cocheira e disse assim, vem cá ver uma coisa, eu já te disse que eu não vou ver. Diz ele, não, é outra coisa. Então guarda a pistola. Guardou a pistola, eu fui lá olhar. O cavalo estava com a manga de fora, batendo na barriga. Isso é meio dia e trinta, uma hora da tarde. Eu digo, tá aí. Ele não tem o que fazer nesse tempo e ele gasta toda a energia aí. Ah, ele ficava se esfregando. Se masturbando, se masturbando. E eu estava morto. Aí nós botamos, que tu bota uma argola, que ele só consegue fazer para urinar. Mas por via das dúvidas, botamos na barriga dele, taxinha, porque se ele tirar e bater na taxinha, está decepado. Bagé, ele correu mais cinco, ganhou cinco. E era ali. Ele foi para matar o cavalo e o cavalo se transformou. Aí nós vendemos o cavalo pelo mesmo preço do carro dele para o rio. O cavalo correu no rio, entrou o último, entrou o último, o carioca me ligou. Seu Guerrinha, vocês me venderam um cavalo que só corre de manhã. De manhã não tem páreo aqui. Eu digo, o senhor botou argola no cavalo. Diz ele, ele é punheteiro. Eu digo, só é punheteiro. Entendeu? Que loucura isso. O cavalo gastava energia. Gastava energia dele. Não foi nenhum veterinário, foi o trato de vocês ali. Nada, nada. O Mário que descobriu. E aí nós fomos ficando amigo, 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 amigo. Um dia, para te contar, o Internacional jogava em São Borja. No sábado, no início das corridas, o Internacional viajava no meio da tarde. No início das corridas, entrou o Mário Sérgio na social do Jockey de Goiá. Tem alguma coisa errada. O Internacional vai viajar daqui a pouco para São Borja. E aí ele me viu, disse assim, não disse para ninguém, mas está doendo a coxa. Não queria ir de aviãozinho e fazer um quartinho. Claro, não foi. E acabou sendo vitimado, né? O homem lá em cima sabe o que faz. A maneira que ele foi tirado, né? Porque ele era um cara sensacional. E como comentarista era muito bom. Conhecia muito futebol, né? Eu fiz algumas entrevistas com ele e ele era muito resenha. E a gente tocava no assunto. Ele não aceitava para ninguém. Nós fomos jantar depois de uma corrida, eu, ele e mais alguns amigos. E o Mário tomava um vinhozinho assim e aquele dia se acendeu. Aí lá pelas duas da manhã, ele disse assim, eu vou fazer uma revelação para vocês. Uma mesa com quatro, cinco. Eu não jogo nada. É que eu tenho muito amigo na imprensa. Chama o garçom, fecha a conta. O homem está bêbado. Está bêbado. Olha a partida que ele fez, do jogo do Grêmio lá em... Não, ele jogava muita bola. Jogava demais. O que o Ronaldinho faz anos depois de tocar a bola para um lado, olhava para o outro, era a invenção dele. É dele. Tanto que chamava ele de vesgo, né? É dele, dele. É como se ele olhasse para um lado e jogasse a bola para o outro. Ele tinha uma forma de jogar. Foi um amigo, foi um amigo do peito, né? Eu até vou contar aqui, eu não sei se eu já contei, acho que não contei em lugar nenhum. Todo ser humano tem uma hora que ele está na fase financeira que não é boa. Claro. E a minha filha, uma delas, estudava na Ubra, era muito caro. Muito caro. E o Mário um dia chegou para mim e disse assim, engraçado, tu não está no teu dinheiro. O que está acontecendo contigo? Digo, Mário, eu estou preocupado. Tem uma prestação da guria lá da faculdade que está atrasada. Ele puxou um cheque, Bajé. Disse assim, não é uma. Nós vamos pagar até o final do ano. Sem tu pedir. Aí eu digo, Mário, e aí? Está pago. Aí eu dei uma tacada nos cavalos, arrumei todo o dinheiro do mundo e fui pagar ele. Se você me der o dinheiro, a nossa amizade termina. Claro, porque ele fez aquilo ali não esperando o retorno. Esse cara aí, esse cara não tem preço. Sabe que ele teve uma ação na época do Grêmio que ele pega, infelizmente ele pegou o Grêmio num ano muito ruim, era 2005 ali. E ele é responsável. Ele aciona lá, o filho que já era empresário, ele consegue remontar o Grêmio. Seu Túlio estava com ele. Seu Túlio, o Grêmio não tinha dois times para treinar. E tem o episódio do Anderson, o Anderson Show. O Anderson estava sendo levado na época... Naquele dia ia embora. Naquele dia ia embora. O Anderson liga para o Mário Sérgio, e o Anderson foi homem ali. Seu Mário, estou aqui no fórum, o pessoal já está com documentação para me assinar, mas eu estou achando que se eu assinar, o Grêmio não ganha nada. O Mário vai para lá, o Mário dá um cheque dele. Eu gosto de falar da história do cheque, eu não lembrei dele. Ele dá um cheque dele para garantir lá o que tinha. Outro dia o Odônio ressarciva. Vai no outro dia ressarciva. Ou seja, esse era o dirigente de futebol raiz. Sai de madrugada, vai lá e tem esse episódio... O Mário tinha um coração maravilhoso, entendeu? Ele poderia ter tido, talvez, uma carreira... É muito difícil pelo que ele jogava, melhor do que ele teve. Mas o Mário era um brincalhão, um gozador. Ele era um jogador, ele não era um atleta. Não, não era. Ele era um cara que se estivesse aqui para a Boemia ia... Ele viveu. Não queria saber. Não queria saber. O Mário foi. O Guerrinha, vamos montar um time de todos os tempos, tá? Vale jogador que tu viu aqui, que tu viu fora, da tua cabeça. Sim. O que seria a seleção do Guerrinha, que enquanto a gente vai falando a galera da edição da Pro Hub lá coloca a figura no ar. Quem seria o teu goleiro? Leão. Leão? Leão. O Leão era um goleiraço, entendeu? E o Leão um dia me disse uma coisa que hoje os goleiros até estão levando mais a sério. Quando tu sai do gol, tu sai para resolver. Ah, sim. A falta é em ti. Não faz mal que tu mate o cara. A falta é em ti. Não pode hesitar, né? Exatamente. O Leão, para mim, foi com o que? O teu lateral direito. Carlos Alberto Torres. Carlos Alberto Torres. É, jogava... Começou com a régua lá em cima. Jogava fácil, jogava simples. Forte fisicamente, né? Simples, simples. Zagueiro central. Tá, tá dupla de zaga. Vamos fazer o quê? Vamos fazer um 4-4-2. É, Figueroa. Tá, e... Eu vi o Figueroa, o Figueroa também era... Seria Figueroa em quem? Quarto zagueiro. Deixa eu ver uma coisa. Olha, vão dizer que eu sou bairrista. Eu vi um cara jogar tanto no Inter quanto no Grêmio que era fantástico, chamado Mauro Galvão. Oxe. Fantástico. Eu peguei o Mauro Galvão já em finalzinho de carreira. E não tinha nem... Tinha corpo de jockey, né? É, era. Tu nem dizia que ele tinha sido zagueiro. Pequenininho, magrinho. Então, lateral esquerdo. Puxa, aí sim. Aí já complica um pouco. Botafogo tinha um jogador que era muito bom jogador, mas era irresponsável. Marinho Chagas. Marinho Chagas. Um alemãozinho, loirinho, mas... Não sei. Lateral esquerdo é uma posição que o Brasil, a gente olha assim, né? E não tinha grande... Mas eu vou te dar um cara que eu acho que ainda está em atividade que jogou muito. Marcelo do Fluminense. Ah, sim. Campeão da Libertadores agora. Sentiu um pouco a musculatura. Então, vamos lá. O sistema defensivo da seleção do Guerrinha tem Leão, Carlos Alberto Torres, Figueroa, Figueroa, Galvão, Mauro Galvão e Marinho. Não, e... E Marcelo. Marcelo. Tá. Fechamos o sistema defensivo. Teus dois volantes. Falcão é o primeiro. É, Falcão eu vi jogar. Clodoaldo jogava muito, mas talvez não fosse assim um cara dos melhores... Falcão e... Eu vou te dar um outro cara que jogou depois. Ele foi lateral esquerdo, até poderia ser lembrado, mas eu gostava muito dele no meio. O Júnior. Ah, sim. Jogava muito. É, jogou muita bola, né? Muita bola. Pô, finalizou a carreira jogando o fino da bola, né? É, muito. Falcão e Júnior, os dois meias à frente. Aí tem fartura. Aí tem fartura. Ronaldinho é um deles. Tá. Tá? Ronaldinho é um deles. Ah, vai sobrar gente boa. Vai sobrar, claro que vai sobrar. Outro que eu vi, que fazia, botava a bola onde bem entendi, era o Gerson. Foi um lançamento longo, né? Claro, a Copa de 70 ele deixava na cara do gol, né? Lançamento longo. É, o Gerson jogava muito. Gerson e Ronaldinho. Gerson e Ronaldinho. Vai deixar ela redonda. E os dois atacantes? Também sobra muita gente. Aí eu vou ter que ir no R. Ronaldo e Romário. O fenômeno é incrível, né? É incrível. Ah, pra que fique claro, tá? As seleções a gente não põe o Pelé. Não, não, não. Aí é. Pra que deixar a clave pra galera. Não tem Pelé na seleção, porque senão perderia a graça. Tiraria a vaga de alguém. Mas o Ronaldo, o fenômeno é incrível. Era, era. Era, era. O Ronaldo não foi bom só no Brasil, foi bom no mundo. Então, e se tu pegar assim, o tempo que ele jogou, ele não jogou tanto tempo assim. Não. Por causa das leisões. Mas foi o tempo suficiente. Mas é incrível o que ele fazia, não é à toa que ele ganhou o apelido de fenômeno. É. E a gente pegar os marcadores. É. Tem uma entrevista recente daquela França de 98, que tinha o Thurran e o Vieira, Vieira, e os dois estavam jogando na Itália. E aí eles vão jogar contra o time do Ronaldo. O Ronaldo estava na Inter. E aí eles tentam dar uma burduada no Ronaldo e não acharam. Não acham. Tentaram dar segunda e não acharam. E passaram o dia inteiro o Ronaldo fazendo gol. E se der a burduada, quebra a perna. O cara aqui quis dar a burduada. Que ele era fora. Deixa eu só dizer uma coisa aqui, porque antes que um cara que eu também, muito meu amigo, que eu adoro ele de paixão, entendeu? Tenho uma confiança ilimitada nele. Por que eu não botei ele na seleção? Mas ele também marcou muito na minha vida. O Dunga. Ah, meu amigão. Entendeu? O Dunga. E jogou muito, né? É. O Dunga foi massacrado na Copa. Massacrado. Mas o homem lá em cima, graças a Deus, disse, agora não. Agora tu vai voltar com a taça? Olha o que ele faz hoje. Não, ele é um fenômeno. O Dunga é fenomenal. Eu sou fã do Dunga. Quer ver o Dunga feliz? Primeiro que ele está com a vida resolvida, graças a Deus, é o trabalho dele. Mas se tu oferecer para o Dunga hoje... Esse dia eu vi um negócio do celular, ele me pedindo um negócio do zapo. Ele é meio malpenteado, né? Mas se tu oferecer hoje 10 milhões para o Dunga, e tu oferecer para o Dunga 10 cestas básicas, ele pega cestas básicas, porque ele sabe que tem gente que precisa. E é tão surreal. Ele estava de aniversário agora há pouco tempo. E esse é a 30? Aí ele mandou para mim o dia... A gente fala praticamente todo dia. Ele mandou para mim uma carta da FIFA. Que a FIFA mandou para ele parabenizando ele. Eu respondi para ele, cara, nada mais que eu brilhe a sua da FIFA. Tu é um capitão do mundo. Claro. Acho que o Dunga não tem noção do que ele fez. Não tem, não tem. E jogava muito. Jogava demais o Dunga. Demais. O Dunga era muito bom jogador. E hoje o Dunga é um cara que... Um cidadão respeitado por todos, sabe? Se tu pegar a guerrinha, às vezes tu fica assim, tu está cansado, né? E tu diz assim, poxa, se eu pudesse, eu iria lá para o outro lado do mundo descansar um pouco. Esses caras podem. Podem. Pela condição financeira que tem. E o Dunga acorda todo dia de manhã cedo para ajudar os outros. Ele vai para o Seasa com chuva para carregar, donativo. Tem um vídeo que viralizou aí, fantástico, que é um homem em situação de morador de rua em que ele diz, tu que é o Dunga. E ele vibra, porque ele é colorado e ele lembra que poucos colorados lembram disso. O Dunga faz aquele gol contra o Palmeiras de 1999 com o leão de treinador que livra o Inter do rebaixamento. E esse senhor, em condição de morador de rua, que lembrou... De magenta. Sabe? Então viralizou porque muita gente de São Paulo, Rio, não sabia que o Dunga... Guardaram aquela imagem do Dunga brigando ou discutindo com o jornalista. O Dunga tem um coração incrível. Eu faço questão de contagem para todo mundo. Adoro ele, adoro ele. É, não, fantástico. Guerrinha, eu ficaria um dia todo conversando contigo. Que legal. Obrigado. Não agradeço. Vou tentar te sequestrar outras vezes para a gente bater mais papo. Não agradeço, não agradeço. E se eu pudesse pedir alguma coisa, eu pediria que Papai do Céu te dê muita saúde. É o que eu preciso. Que te dê muitos anos de vida junto com a gente. Eu tenho a honra de dizer que eu trabalhei dois anos e meio, não na RBS, no Sala de Redação, por conviver contigo, por conviver com o Pedro, com todo mundo. Mas tu e o Pedro, eu amo o Pedro assim como eu te amo porque eu tenho uma lembrança muito significativa. Eu estava na Rádio Grenal na época e a gente começou ali a meio que incomodar a audiência. A gente chegou a segundo lugar de audiência. Porque o trabalho era bom, né? O trabalho era bom. E aí eu tinha ouvido um elogio muito bacana uma vez do Pedro, mas um dia eu estou fazendo um programa e entra um recado no Facebook. A Drual do Guerra Filho. Não deve ser o Guerrinha. Primeiro que a hora não é a hora de estar acordado. Dez horas da manhã. Era de manhã cedo. Era de madrugada. E aí eu fui olhar e disse, pô, é realmente o do Guerrinha. E cara, era um elogio e eu fiquei assim, eu digo, poxa, porque quando eu comecei a trabalhar, o que eu mais queria era um dia ser reconhecido pelos caras que eu admirava. Claro, claro. Então depois que tu conseguir ser reconhecido, trabalhar com esses caras e virar amigo, como eu te considero meu amigo, é bom demais, cara. Então, muito obrigado. Tu não tem noção do quanto vale isso aqui. Tu não tem que agradecer nada. Vou dizer de novo, tu é um cara talentoso. Tu não chegou onde chegou por sorte, não chegou por ser amigo do fulano, do Betão. Não, tu chegou pelo teu talento. E aquela mensagem que eu te mandei, eu ouvia vocês todos os dias da manhã. Ouvia. E não tem problema nenhum. Eu quero estar bem informado. Os caras davam boas notícias, tudo. E eu digo, pô, eu tenho que encontrar um jeito de falar com esses caras aqui, né? Que eu não tenho esse negócio. O cara é da outra rádio, eu não ouço. Não, eu ouço tudo. Entendeu? Eu ouço a minha mulher, porra, eu não vou ouvir os caras da outra rádio. A rádio que mais ouve. Bom, então aí eu mandei aquela mensagem justamente para isso, para vocês reconhecerem que vocês eram ouvidos. Eram ouvidos e são ouvidos até hoje em todos os lugares que vocês andam. Eu estou atrás de informação, jornalista vive de informação. Então eu quero agradecer, precisou, grita aí. E eu já vou te dizer de novo, tu não está aqui por sorte, tu está aqui por talento. Parabéns. Muito obrigado, Adrualdo Guerra Filho. A gente só pode agradecer. Quer fazer mais alguma pergunta para o Guerrinha? Tu estava quase dormindo, eu vi agora, tu deve estar gostando que tu olha que ele meteu um bocejo. Tem duas coisas que eu estou precisando na minha vida. Estou precisando de saúde. Não precisa doar não. Não. E me dar bem com o gerente do banco. É as duas coisas que eu preciso. Só não vamos poder transformar ele em joque porque senão ia judiar a coluna do trabalho. Ele está pesadinho ainda, ele vai ter que fazer rejeito. Ele está mais para o filhotinho do Pedro Nessa. Está mais compacto. Pedro não cantou para ti nada? Ele cantou, ele deu uma bolinha. Cantou, cantou. Mas sabe que tem o Dunga que tem essa brincadeira. O Dunga diz que na época da pandemia as prefeituras estavam contratando o Pedro para cantar. Daí ele chegava, cantava nas praças e dispersava todo mundo. Agora ele tem uma cara de laje. Você está louco? Está louco. Recebeu homenagem da FIFA das mãos do Ronaldo. É igual. O Pedro é demais. Eu até pensei em convidar o Pedro para cantar o meu aniversário. Mas aí, como é que eu vou fazer? Melhor não. Galera, estou muito feliz. Te inscreve aí no canal, deixa o teu like antes de sair. O Bagé FC sempre para KTO. Te registra lá em kto.com. Usa o código profissional cupom Bagé que daí tu ganha 20% de bonificação do teu primeiro depósito e conosco também a Marques Pan porque para nós o pão é sagrado. Grande beijo lá no Marcelo Marques. E a gente filma sempre aqui no Complexo Esportivo Soledade. Está o Instagram dos caras aí e já marca o teu futebol a tua bolinha. A gente está aqui numa quadra que é uma quadra tamanho e padrão com as medidas oficiais da FIFA com um gramado artificial de primeiríssima qualidade coberta. Tudo isso no Complexo Esportivo Soledade. E hoje a gente teve ou não? Dá um tchau para a galera lá. o prazer de estar com esse cara aqui que é uma referência que é um... Cara, é um ser humano. Todo mundo é ser humano vocês devem estar pensando. Não, nem todo mundo. Algumas pessoas vêm com uma carcaça de ser humano mas não agem como ser humano. Aqui está o Guerrinha que conseguiu ter uma unanimidade entre as duas torcidas. Beijo para todo mundo aí. Se inscreve, dá o like no canal. A gente volta a qualquer momento com mais um Bajé FC. Tchau!